Olá, eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zé Laris, Zé Laris, Cláudia Vendes, Zé L. E quem tá assistindo esse vídeo, peço pra que se inscreva no meu canal, no youtube.com.br blog do Vitão, no canal blog do Vitão. Falando aqui do Luiz Adriano, né? Era pra fazer um vídeo pra falar da final da Recopa, o jogo de ida, Palmeiras favorito contra o Defensa e Justiça, defensa ex-clube do Crespo, do São Paulo e do Crespo, Palmeiras atual campeão da Libertadores, contra o defesa do time pequeno e modesto da Argentina, campeão sul-americana. Só que a grande notícia foi Luiz Adriano, né? O jogador que pela segunda vez testou positivo pra Covid e por isso não viajou com os companheiros pra Argentina, ele recebeu o teste positivo que ele fez, ele foi no mercado. E com quem que ele foi? Com a mãe no mercado. E aí, isso veio a público porque ela atropelou uma pessoa, teve que prestar socorro, enfim. Imagina você, uma pessoa que tem Covid positivo, você faz o quê? Você fica em casa sozinho, isolado, ou você sai com a sua mãe, né? Enfim, e a declaração que ele postou no Instagram dele é que não, ele só foi ficar no carro, ou seja, com a mãe dele pode ficar no carro, ou a mãe dele tem Covid também e ela foi pro mercado com as pessoas, ou não tem e ele foi com a mãe de lado, com a mãe... Enfim, realmente é o fim do mundo, é um absurdo e as pessoas querem falar em voltar ao futebol, é que o protocolo do futebol é seguro, tão seguro, tão seguro, que o Grêmio chegou no Equador e o jogo foi cancelado, o jogo que seria amanhã pela Libertadores contra o Dependendo Vale, porque o governo do Equatoriano proibiu que tivesse o jogo, porque tem casos brasileiros com Covid, aí o jogo vai ser sexta-feira e no Paraguai, chegou no Equador, não vai ser mais no Equador. Enfim, esse é o protocolo seguro do futebol, e a Federação Paulista de Futebol, a CBF quer continuar tocando a vida, o Brasil epicente da pandemia, o Brasil desgovernado por um louco, que não cumprou vacina e apostou na cloroquina, um jogador que testa positivo de vez em que fica em casa, vai no mercado com a mãe, parabéns pro Luiz Adriano, que grande cidadão, que grande ser humano, realmente é uma pessoa de espírito coletivo, não sou ela, né? Nós vimos agora, futebol espelha a vida, né? No feriado, as pessoas viajando pra praia com teste de gozo de vida e viajando com Covid pra praia, quer dizer, ninguém tá nem aí com nada, com ninguém, e as pessoas querem convencer que o futebol é sério. Enfim, nesse ambiente vai ter a decisão da Recopa Sul-Americana, Palmeiras é favorito, mas Luiz Adriano, pra mim como cidadão, não há desculpa pro que ele fez, uma coisa é errar, uma coisa é errar um gol, uma pessoa descobre que tem Covid e sai de casa pra ir num mercado com a mãe. Que papel deplorável, hein, seu Luiz Adriano, que coisa pequena, que falta de humanidade, né? Enfim, triste, triste tempos que nós estamos vivendo. Luiz Adriano não é o único, né? Tem que esse veio à tona, temos muitos Luiz Adrianos na nossa sociedade, não à toa que mais da metade votou numa pessoa que é apologista da tortura e da ditadura. Que papel ridículo. Com Luiz Adriano ou sem Luiz Adriano ou sem Luiz Luiz Adriano, o Palmeiras é favorito quando defende justiça, e aí não adianta nada, o Palmeiras fala que vai multar o jogador, né? Não adianta nada, vai fazer o que que só multa? Vai deixar dinheiro no mercado? Vai faltar dinheiro pra ele? Enfim, que falta, que falta de humanidade, né? Realmente é de dar nojo. Eu sou o Vitor Guedes e tenho nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé, né? Tudo nosso aqui no blog do Vitão.